Meu nome é Sarah, e eu sou enfermeira em um hospital infantil dos Estados Unidos. Trabalhei lá por anos e nunca tinha visto nada de estranho. A maioria dos dias é comum, mas uma noite tudo mudou. Era uma noite tranquila e eu estava fazendo minhas rondas. O hospital estava calmo e a maioria das crianças estava dormindo. No entanto, havia uma criança nova no hospital, um garoto chamado Lucas que estava em um quarto separado, isolado de todos os outros devido a uma condição rara. O quarto de Lucas tinha uma atmosfera um pouco diferente. Havia algo sobre ele que não era apenas a rotina do hospital. Durante a minha ronda, comecei a ouvir um som baixo vindo do quarto de Lucas. Era um som de murmúrios e risadas infantis. Entrei no quarto e vi que Lucas estava acordado, mas não havia ninguém mais lá com ele. Ele estava conversando e sorrindo para o vazio. Perguntei a ele com quem estava falando, mas ele apenas apontou para o canto do quarto, dizendo que era seu amigo imaginário. A princípio, achei que era apenas uma fantasia infantil, algo que acontece com muitas crianças. Mas o som continuou durante a noite mesmo quando Lucas estava dormindo. Eu não conseguia ver nada ou ninguém, apenas o som de risadas e conversas que não tinham origem aparente. Na noite seguinte, o som continuou, mas desta vez foi mais alto e mais insistente. Fui chamada para o quarto de Lucas porque ele estava chorando e dizendo que o amigo imaginário estava tentando levá-lo embora. Tentei acalmá-lo e falei com ele sobre seus medos, mas ele não parava de apontar para o canto do quarto e de pedir ajuda. As palavras de Lucas não faziam muito sentido e eu não conseguia entender porque ele estava tão assustado. Como uma enfermeira experiente, tentei manter a calma, mas algo me dizia que havia algo mais acontecendo ali. Naquela mesma noite, quando todos os pacientes estavam dormindo e o hospital estava em silêncio, decidi investigar o quarto de Lucas mais a fundo. Quando entrei, notei algo estranho. Uma das paredes parecia diferente, como se estivesse um pouco deslocada. Com alguma dificuldade, consegui abrir um pequeno espaço entre a parede e o armário que estava encostado. Para minha surpresa, encontrei uma pequena passagem escondida que levava a um espaço de armazenamento. No fundo, havia brinquedos antigos e brinquedos que pareciam estar muito desgastados, como se fossem de um tempo muito distante. Alguns dos brinquedos tinham marcas e sujeiras que pareciam indicar que haviam sido usados por uma criança há muito tempo. Decidi levar os brinquedos para fora e mostrar aos meus colegas, mas quando voltei ao quarto de Lucas, ele estava calado, e o ambiente parecia ter mudado. O som das risadas e murmúrios cessou repentinamente e a atmosfera parecia mais tranquila. A equipe de manutenção foi chamada para fechar a passagem secreta e remover os brinquedos antigos. Conversamos com os pais de Lucas sobre o que encontramos, mas eles estavam tão preocupados quanto nós e não tinham ideia de como aqueles brinquedos haviam chegado ali. Depois daquela noite, Lucas começou a dormir melhor e não mencionou mais o amigo imaginário. O hospital voltou à sua rotina normal. Mas eu não consegui esquecer a sensação de que algo estranho havia acontecido. Nunca mais ouvi os sons no quarto de Lucas, e o espaço secreto foi selado, mas a sensação de inquietação permaneceu comigo. O que aconteceu naquela noite no hospital com Lucas continua sendo um mistério. Não há explicação lógica para os brinquedos antigos ou para o que Lucas ouviu e viu. Às vezes, mesmo em um lugar familiar e seguro como um hospital, o desconhecido pode aparecer e nos lembrar que há coisas que não conseguimos explicar. Se gostou deste relato curta e se inscreva em nosso canal e deixe seu comentário para ajudar nosso canal.